Olá, boa tarde pra você. Estamos no ar com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 31 de agosto. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal, céu com poucas nuvens em Brasília e neste momento faz 25 graus. A umidade está em 38%. Para a noite, a mínima prevista é de 16 graus. Ampliar o acesso à educação para a população penitenciária de todo o país. Essa é a meta do acordo assinado hoje entre os Ministérios da Educação e da Segurança Pública. O ministro Raul Jungmann explicou que a medida é essencial para a ressocialização dos presos e também para enfraquecer os grupos criminosos que atuam dentro dos presídios. Isso é urgente e importante, porque vocês terem uma ideia, hoje apenas 12% dos que estão presos no sistema eles têm algum tipo de atividade educacional. 88%, ou seja, quase 9 em cada 10 presos não têm nenhuma atividade educacional. E para vocês terem uma ideia, dos 726 mil presos que hoje nós temos, mais de 630 mil não têm sequer o básico, ou seja, educação básica, numa sociedade que se globaliza, que exige cada vez mais conhecimento. Se o preso não desenvolve as suas habilidades, sua capacidade educacional, ele não encontra trabalho. E não encontrando trabalho, ele fica muito mais propenso a reincidir em termos de crime. Então isso também ajuda na redução da violência e dos crimes que a gente observa hoje, infelizmente, no Brasil. Olha, vão ser investidos 24 milhões de reais na parceria, 15 milhões já este ano. O ministro da Educação, Rocieli Soares, falou sobre a importância da educação no processo de reinserção dos presos à sociedade. A parceria, primeiro, está sendo construída numa visão muito clara da necessidade de investimento, de apoio ao sistema de segurança pública, uma visão de que a educação precisa estar junto, tanto para evitar a ida de jovens para a criminalidade, como para a ressocialização, para o apoio àquele que está apenado, ter educação básica, poder ter, através da educação, uma forma de voltar à sociedade. Isso é muito importante. Ainda durante a coletiva, foi anunciada a criação da Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência. Segundo o ministro Raul Jungmann, o objetivo é formar novos gestores e elevar a capacidade das polícias. A Escola de Segurança e Inteligência é uma necessidade que nós temos. Os países, mundo afora, têm uma escola nacional com currículo nacional para formar policiais, segurança, técnicos, gestores em segurança, em nível de graduação, pós-graduação e doutorado. Pois bem, com essa parceria com o MEC, nós vamos ter, pela primeira vez, uma Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência, para formar gestores a nível, como eu disse, de graduação, pós-graduação, doutorado, e elevar o nível de produtividade e capacidade de combate ao crime organizado. E ainda falando em oportunidades na área da educação, para quem está privado de liberdade, foi publicado o edital do Enem para esse público. Nós vamos, então, agora até o Palácio do Planalto, conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Olha, os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas e também os adultos que estão cumprindo penas no sistema prisional, eles vão poder fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano. Para isso, é preciso que um representante da instituição faça uma adesão na internet. Entre na internet e assine um termo de adesão, para que essas provas possam ser aplicadas dentro dessas instituições, dessas unidades, tanto a prisional quanto a socioeducativa. Para assinar essa adesão, o prazo vai do dia 17 ao dia 28 de setembro. Depois que ele fizer essa adesão, ele também vai ser responsável por cuidar das inscrições dessas pessoas que querem fazer a prova do Enem. Para isso, o prazo para isso é do dia 24 de setembro ao dia 5 de outubro. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem para esses grupos que estão nessas unidades prisionais e socioeducativas acontecem no dia 18 e no dia 19 de dezembro. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. E olha, a campanha de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, termina hoje em todo o Brasil. Mas o governo federal orienta que estados e municípios que não vacinaram 95% do público-alvo abram os postos de saúde neste sábado. Das 27 unidades da federação, 4 já atingiram a meta da campanha. Amapá, Rondônia, Pernambuco e Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1.500 casos confirmados de sarampo e outros 7 mil suspeitos em investigação. Até a última terça-feira, o país registrou sete mortes pela doença, sendo quatro delas no estado de Roraima e três no Amazonas. E o IBGE divulgou hoje que no segundo trimestre de 2018, o PIB, que representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,2% na comparação com o primeiro trimestre do ano. Foi o sexto resultado positivo. Destaque para o setor de serviços que registrou variação positiva de 0,3%. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR. 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 Acesse também o nosso site da NBR.